É capaz de gerar toda essa transformação na turma. No final do ano passado, eu falei assim, eu vou pra praia. Eu tenho umas com praia, com mar, né? Que bota a galera, faz uma mvucada toda. Falei, gente, eu vou pra praia, quem quiser vai. 1.200 pessoas apareceram na praia. Ah, beleza. 1.200. Não, e não é... Calma um pouquinho. Não é vou pra praia às 3 da tarde jogar um futebol, quem quiser cola. É vou pra praia às 5 da manhã pra fazer o banho... De contraste. De contraste, entendeu? 1.200 pessoas apareceram. Aí eu cheguei... Isso qualquer pai faz. Facilzão. Cheguei na praia, vi aquela galera, eu falei... De onde vocês vieram? Levantei, 49 cidades. Teve gente que veio de fora do país. Veio de onde? Portugal. Veio de Portugal? Vim. Pra quê? Pra te olhar nos olhos. Meu Deus, cara. Legal. Aí, bati um papo, tá? Aquele negócio, entramos no mar e eu falei, gente, fiquem tranquilos que no final eu vou tirar foto com quem quiser. Todos. O que é o banho de contraste? É um... Quando eu tava trabalhando como CLT, eu queria empreender. Então a minha dúvida era, será que eu fico no CLT ou empreendo? Essa dúvida durou oito meses. E durante oito meses eu fui pra praia correr pra ver se a dúvida saía. Então eu acordava, 5 da manhã, tudo escuro e começava a correr. Ia até a praia. Quando eu chegava na praia, tava tudo escuro. Eu falava, 1 a 0. Acordei mais cedo de todo mundo. Então eu acordava cedo pra treinar. Mas você morava na praia? Eu sou de Santos. Ah, tá. Eu mudei pra cá, pra São Paulo, tem um ano e meio. E aí eu corria e aí a minha cabeça, eu ficava, será que eu saio? Será que eu não saio? Será que eu saio? Será que eu saio? Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu trabalhava com o Neymar, cara. Eu era o coordenador geral do Instituto Neymar. Isso eu sabia. Então você imagina, meu, eu tinha poder, eu tinha salário, eu tinha a confiança do cara, eu amava o que eu fazia. Eu falava, meu Deus do céu, é o quê? É o quê? Eu vou fazer o quê? E eu ficava. E aí eu terminava e eu pulava no mar. Gelado. E tem uma terminologia na ciência que é contraste é quente e frio. Então eu tô quente do exercício, cai numa água gelada, dá um contraste e tem vários efeitos fisiológicos positivos. Só que eu falava algumas coisas pra mim. Pô, vamos lá, cara, continua, coragem, não sei o quê. Então aquela combinação de fisiologia com mentalidade foi construindo uma confiança em mim. Só que eu comecei a filmar eu mostrando. Eu comecei a mostrar eu fazendo. E aí a turma, nossa, meu, que legal, o que é isso? Eu queria ter o seu DNA. Eu lembro até hoje. Falei, não, não é meu DNA, isso é... Levanta e faz, vamos lá, acontece. Foi aí que foi nascendo meio que a minha linha editorial. É um trabalho isso, né? É um trabalho. Após dia. Todo dia. Então eu fui levando meu lado atlético pro lado empreendedor. Bom, eu chamei a turma pra fazer isso comigo. Ó, eu fazia desse jeito. Quer fazer? Aí vieram 1.200. Aí eu falei, bom, agora... Quem quiser tira foto comigo. Todos. Uma barriga fez as... Na praia. Imagina o pessoal da praia. Quando eu olhei, velho, eu falei, 1.200 fotos. Eu comecei a fazer conta. Cara, não sai daqui em menos de 5 horas. Em pé. É, porque cada um que vai tirar foto quer falar... É uma história. É uma história. Óbvio. E eu falei, caraca. Eu comecei a minha cabeça. Por que que eu inventei isso, mano? Por que que... Mó sol e tal. Puts, aquele negócio todo. E sabe como é Deus, né? Deus é... Tu quer água? Tu quer a chuva, meu irmão? Então aguenta a lama, né? E aí a primeira mulher da fila apareceu na minha frente com um boné. Oi, Joel. Oi. Eu vim aqui pra te falar uma coisa. Eu falei o quê? Eu parei de usar droga por tua causa. Primeira. Eu falei, mas que droga? Ela, cocaína. Eu nunca vi cocaína. Se você colocar cocaína, sal, açúcar, maltodextrina, eu não sei a diferença. Eu falei, cocaína? Ela, eu usava cocaína. E eu não uso mais por causa dos teus vídeos. Aí eu pensei, vou ficar nessa praia até o último. Aí veio a segunda, uma loirona. Pá! Oi. Ela, oi. Na fila, ela abre a mão. Eu abri a mão. Ela me entregou um broche. Alcoólicos Anônimos. Ela falou, eu era alcoólatra. Não sou mais, por tua causa. Aí veio a terceira mulher. Emagreci 40 quilos. Vi a quarta mulher. Parei de tomar remédio de depressão. Meu Deus. Uma atrás da uma. Só mudança de vida. Só mudança de vida e tal. Aí veio um cara, não te conhecia, ela que me trouxe, gostei de você. Aí eu tô lá na fila, quatro horas depois, um cara falou assim pra mim, deixa eu te falar uma coisa, eu tô te olhando há quatro horas. Você olha todo mundo nos olhos. Você me enganou por causa disso. Um atrás do outro. Ali o meu, o meu, a minha síndrome do impostor, ela vai sendo... Desconstruída. Desconstruída. Aquele dia que eu fui lá, a gente saiu, entrou no carro, a Má falou pra mim assim, ele ensina até sem querer ensinar. Porque enquanto você tava falando, ele tava te olhando com uma atenção de quem tava aprendendo alguma coisa nova de alguém que sabe tanto e tá disposto a aprender. Tipo assim, eu tô aberto, o que você tem pra me ensinar? Daí ela falou, ele me ensinou a aprender. Ela falou isso pra mim quando a gente entrou no carro. Eu aprendi aqui nos primeiros dez minutos com vocês, tá? O jeito que vocês abrem o podcast. É mesmo? Muito. Já vou... Tem umas três, quatro coisas que eu já vou fazer. Mas assim, eu não vim aqui. Eu vim aqui... Mas isso é teu. Eu tô aberto. Sim. Eu falei que legal o que ela fala. Olha que legal. Olha, olha. A dinâmica. É. É que você é sozinho lá, né? Sozinho. É. É.